Comparar. Composição com a escrita. Como assim, Robson? Exatamente. Compor é organizar a fotografia, é fazer a fotografia ser bem vista, facilmente entendida e quando o olho bate na foto a gente tem tudo organizado, não tem aquele calça, tudo alinhado. É quase quando a gente olha para um texto, uma redação e essa redação tem uma história muito legal, a história que está escrito ali é muito boa, mas tem duas formas de escrever isso, o cara que domina a ortografia, sabe, não tem erros de ortografia, as coisas se encaixam melhor. Quando a gente olha uma história muito massa, ou seja, alguém escreveu uma história muito legal, só que está cheio de erro de português, tem erro de concordância, isso é quase como a gente fazer uma fotografia sem composição, ou seja, a história que a gente está fotografando, o momento decisivo que a gente está fotografando pode até ser legal, mas se ela não tiver com uma boa composição, é a mesma coisa que a gente ter um texto muito bem, uma história muito boa, mas escrita de uma forma errada, com muitos erros e aí fica difícil de entender. Então na fotografia a gente tem uma fotografia muito massa, mas é difícil de ver todos os detalhes dessas fotos, porque não não tem uma regra de composição tão bem feitinha. Então compor é quase como escrever uma história, um texto e deixar ele redondinho, para as pessoas entenderem de forma muito fácil. fácil para bater o olho e entender. Beleza?